Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de João, capítulo 2, Jesus disse, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu, desço-me esse templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em três dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Jesus se mostra como o novo templo de Deus em meio aos homens. Assim como a outrora, do templo de Jerusalém, Jorrou aquela água por onde passava a trazer a vida, Agora, da cruz de Cristo, do seu lado aberto, Corre a água viva que é o Espírito Santo. Jesus dizia, desço-me esse corpo e em três dias ele ressurgirá. Falava dele mesmo, falava da sua ressurreição. E hoje, a igreja celebra a dedicação da Basíaca de Latrão, Lá em Roma, a Catedral de Roma, A mãe de todas as igrejas. Ela foi consagrada, essa igreja mãe, Para que nós cristãos nos lembrássemos da glória de Deus. Nos lembrássemos que também o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nos lembrássemos que de cada igreja jorra a graça, Mas essa grande luz, fonte de graça, é o próprio Cristo. Oremos por Roma, oremos pelo Papa, Oremos pela unidade dos cristãos, Oremos para que todos nós também sejamos igreja viva, Pedra viva, edificada pelo Espírito Santo. Uma oração especial por Padre Gabriel, Que no dia 8 de novembro, ontem, fez aniversário. Parabéns a Padre Gabriel, filho, Esse grande amigo, grande irmão, Pastor e pároco de Nossa Senhora da Conceição de Valéria. E que nós todos, Nos deixemos renovar pelo Espírito Santo. Orando pelo Papa Francisco. O Senhor esteja convosco, E resta do meio de nós. Abençoe-nos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.